MÚSICA MÚSICA Livro do Céu, capítulo 4, 3, 41, 25 de dezembro de 1900. Vê o nascimento de Jesus. Quem pode dizer a beleza do menino que nesse momento de seu nascimento transcorria ainda externamente os raios de sua divindade? Quem pode dizer a beleza da mãe que ficou toda absorvida naqueles raios de vinhos? Agora, no momento em que o menino saiu à luz, eu teria querido voar para pegá-lo em meus braços. Então a rainha me disse, vem, vem tomar a teu amado e gozá-lo também tu, desafoga com ele teu amor. Assim que disse isso, me aproximei e a mamãe o pôs nos braços. Quem pode dizer minha alegria, os beijos, os abraços, as ternuras? Amada minha, eu fui concebido nido a dor, nasci a dor e morri na dor. E com os três escravos com que me crucificaram, cravei as três potências. Inteligência, memória e vontade daquelas almas que desejam me amar, fazendo-as todas atraídas a mim. Porque a culpa as tinha tornado doentes, dispersas do seu Criador e sem nenhum freio. O que mais me marcou nesse trecho foi contemplar o nascimento do menino Jesus. O que mais me marcou nesse trecho foi o que Jesus disse a Luísa e fala a cada um de nós, fazendo-as todas atraídas a mim. Ele nos atrai a ele, ele nos faz desejá-lo. E isso é muito bonito, né? Que possamos a cada dia sermos atraídos a Jesus e desejar somente a ele.